Olha como é que faz o cano de descarga aí, um tubalzão em estivo de vidro Aprende aí galera, pega a mãe do profissional aí Essa instrução profissional não é pra não, filho Essa joia tá nem sem de lado de vida Tá que é lado de vida, meu irmão? Depois cê fala, cê lembra com a sua boca lá, cê fala rapaz Nenhum tá me explicando ali Pode apagar esse trem aí Para esse trem aí Calma, vai dar 10 minutos Não, entra se não pegar as manhã não Tubalzão, ele vai arrancar daqui a pouco no morro É desse que eu pus, cê gosta Deus é mais, tu longe de mim Não, entra se não pegar as manhã não